Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Hoje, aproveitando o início da quaresma, vou falar das quaresmeiras. Uma linda espécie arbórea nativa brasileira das matas atlânticas do sudeste da Bahia. Ela tem esse nome popular, pois ela ocorre a floração mais exuberante dela no final do verão ao início do outono. Mais ou menos quando começa ou inicia a quaresma. Seu porte varia conforme o tipo de solo, pode ser em torno de 8 metros, alcançando até 12 metros de altura. É uma linda árvore de copa arredondada, ramificada. E uma característica muito interessante é a diferença do caule, que ele tem quatro lados, chamados caule quadrangular. Suas folhas são grandes, lanceoladas, com nervuras típicas bem demarcadas. Elas são ásperas, tanto no verso da folha quanto na parte de cima. E também muito ornamentais. Suas inflorescências ocorrem na parte final do ramo, normalmente duas vezes ao ano. Nessa época da quaresma, entre o verão e outono, como também no finalzinho do inverno. A florada típica é a rocheada, lilás, dependendo da qualidade do solo, do nutriente que tem nesse solo. Mas existe a variedade rosa, também muito ornamental. São flores grandes, com cinco pétalas bem desenhadas. Assim que acaba a floração, surgem capsulazinhas, que são esses frutos, que libertam diversas sementes que são levadas pelo vento. Que quando caem em algum substrato favorável, elas germinam. Essa nasceu no meio de um vaso de suculenta. E olha, já tem todas as características das folhas das quaresmeiras. Bom, sobre o cultivo, sendo uma planta arbórea, o ideal é que seja a luz, só o pleno. A régua deve ser frequente só no primeiro ano após o plantio. Depois pode deixar por conta dela mesmo. A terra, uma mistura de plantio e a plástica de jardim. A crescer numa parte aí de composto orgânico, como os de minhoca, na terra do canteiro. A adubação, ela não é exigente. Se você, no momento de plantio, colocou essa matéria orgânica, não é necessário adubar. A poda também não é muito exigente, mas às vezes uma poda de limpeza, de um ramo que quebrou, que ficou amarelado, a folhagem. Como também pode ser feita uma poda de formação, principalmente para dar força e incorporar o caule. Pois uma das características dessa planta é ter uma madeira mais frágil. E se o local de cultivo é um local que venta muito, essa poda de formação, de condução, enrijece o caule e favorece esse cultivo. A reprodução, como citada, é por semente, é o ideal para qualquer espécie arbórea. Porém, a aquaresmeira pega por estaca, mas não é recomendável por causa do sistema de raiz, que pode ficar fragilizado. E às vezes, num vendaval, num local que chove muito, ela vai cair por não ter quantidade de raiz suficiente. Quando ela nasce de semente, o sistema radicular é bem mais formado. Agora, sobre o uso paisagístico, essa espécie é uma das mais utilizadas na arborização, principalmente da região sudeste. Inclusive, abaixo de fiação, em calçadas estreitas. Lembrando de fazer uma poda de condução, não tem muito problema. Mas pode compor parques, às vezes casas de campo. Ficam lindas, maravilhosas, pois florescem duas vezes ao ano. É uma espécie muito bonita, pois mesmo sem a flor, a sua copa é muito ornamental. Uma curiosidade, uma planta que se adapta tanto a regiões subtropicais, quanto regiões tropicais também. Existem outras espécies de tibuquina, como por exemplo, o manacá da serra. Também uma espécie arbustiva, a orelha de onça, muito presente nos nossos jardins. E aí, gostou de conhecer essa linda árvore? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente, se inscreva no canal se não inscreveu. Compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, isso é importante demais essa avaliação de vocês. E até a próxima!